Tem um incêndio em uma residência na rua Pedro Pelito Rede, que é na região central da cidade de Rialma. Os bombeiros estão retirando alguns objetos de dentro da residência, já conseguiram aí controlar as chamas. Os bombeiros estão retirando alguns objetos de dentro da residência, já conseguiram aí controlar as chamas. O interior da residência aqui, os bombeiros ainda estão realizando os rescaldos aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.